Olá, tudo bem com vocês? Marco aqui. A Ambernic vem trabalhando para desenvolver atualizações para o sistema dos seus portáteis baratinhos, que foram recém-lançados. Fala você aqui nos comentários, na sua opinião, eles fazem um bom trabalho? Se você não viu, vou deixar no card e também na descrição, links para o vídeo onde mostro a atualização dos sistemas portáteis com processador H700. Dá uma conferida lá! Se puder, volta por aqui para dizer se vale ou não a pena o esforço para atualizar o sistema de fábrica. Acho que a maioria concorda que o sistema de fábrica é uma opção interessante, principalmente quando consideramos os portáteis, onde faltam os joysticks analógicos, como no RG35XX Plus. Eles implementaram funções úteis para contornar a falta dos joysticks analógicos, apertando o botão Power e trocando o D-pad de entradas digitais para entradas analógicas. Mas e o resto? O que mais falta no sistema de fábrica, na sua opinião? Vai falando nos comentários. Essa interação é muito importante. Assim que possível, responda o seu comentário. Eu, particularmente, sinto falta das opções para transferência de arquivos e atualização de sistema direto pelo portátil usando Wi-Fi. Faltam opções de emuladores em plataformas problemáticas, como o Sega Saturn, Dreamcast e Nintendo 64. Para algumas dessas questões temos um sistema muito interessante, o MuOS, da equipe liderada pelo Adixal, ou Shungle Bungle. Vou mostrar esse sistema e as diversas funcionalidades contidas nele. Se você curtir e acreditar nesse projeto, contribua financeiramente com a equipe de desenvolvimento. Vou deixar o link da página do Kofi, onde você pode fazer a sua contribuição. Também vou deixar o link para o Discord do projeto. Lá você acompanha em primeira mão todas as atualizações e também pode contribuir relatando algum bug quanto acontecer por aí. Vamos usar o próprio Discord para a referência do download da imagem. Quando entrar, você terá uma tela de boas-vindas, perguntando de onde você ficou sabendo do MuOS. Selecione alguma delas. Depois, vai perguntar quais portáteis você tem. Essa configuração inicial vai preparar a sua visualização aqui dentro do Discord do projeto. Leia as regras do servidor. Básico para todo servidor Discord. Sem links para jogos, sem agredir ninguém, sem spam, sem tigrinho. Enfim, não seja irritante. E principalmente, não fique perguntando quando saem novas atualizações. É desagradável. Normalmente, quem faz o desenvolvimento desses sistemas não sobrevive disso. Faz por hobby. Então, não entre com essa postura, cobrando algo da qual, provavelmente, sequer contribuiu financeiramente. E mesmo que tenha feito, os desenvolvedores não são seus empregados por conta disso. A contribuição é de boa fé para motivar os desenvolvedores a continuar seu hobby. Consequentemente, toda a comunidade dona desses portáteis terá benefícios. Vamos lá. Procure na sessão release, pelo modelo do seu portátil. Normalmente, o último post é a última versão disponível. Há diversas informações e agradecimentos à equipe envolvida. Vou falar brevemente deles. Como o próprio Adiksal fala na postagem. O projeto está nesse grau de maturidade por conta dessas diversas figuras importantes, que contribuem ativamente no desenvolvimento desse projeto e de diversos outros também conhecidos. Sem esses caras, provavelmente esse canal e muitos outros por aí não seriam que são e provavelmente não chegarão a lugar algum sem esses caras. Então vamos dar aos nomes e apresentar brevemente o que eles fazem além da contribuição com esse projeto. O Acme Plus faz o Batocera e o Nuli. O Antixer 6 e Corey são do próprio Moes. Jono Flame, conhecido guru dos ports. Clop Tops é o desenvolvedor ativo do Portmaster. Marco Miranda, que ativamente desenvolve temas para diversos sistemas. Por último, também citam o projeto Portmaster. Tem links das páginas onde você pode contribuir individualmente com cada um desses desenvolvedores e projetos. Vamos continuar na postagem. Aqui tem as mudanças mais significativas dessa versão. Vou falar das que achei mais objetivas, que de fato vão impactar em quem vai usar. Primeiro, a arquitetura padrão, que agora é a Arc64, possibilitando uma compatibilidade maior com jogos Portmaster. Temas personalizados e também a busca de redes Wi-Fi, que antes você precisava digitar manualmente. Vamos ao processo de instalação. Siga o link de download aqui na postagem. Em seguida, você clica nesse link. Por fim, baixe o arquivo zip. Salve uma pasta de sua preferência. Assim que terminar o download, descompacte o arquivo com o software de sua preferência. Agora é hora de inserir o cartão de memória no computador. O ideal é sempre gravar esse sistema em um cartão de memória de qualidade. Mas se for usar o cartão de fábrica e não tem outro para gravar, sempre faça a backup antes das pastas BIOS e RUNES, e também das SAVE e .CONFIG. As duas primeiras você vai usar como repositório para jogos e BIOS nesse novo sistema. Para garantir que a gravação será feita com sucesso no seu cartão de fábrica, primeiro formate o cartão com o programa SD Formatter. Ao abrir o software, selecione alguma das letras de unidade do cartão de memória. Certifique-se de que a opção Kik Format esteja ativa. Depois é só apertar em Format. O processo é rápido. Feche o programa após isso. Se você está usando um novo cartão, pode pular essa etapa da formatação. Agora vamos usar o Win32 Disk Imager para gravar a imagem no cartão microSD. Aqui no programa, procure pela imagem. Depois selecione a letra de unidade do cartão de memória. Em seguida, aperte em Write. Aguarde a gravação terminar. Enquanto isso, se você não tem um desses portáteis, o RG35XXH, o RG35XX Plus, o RG35XX 2024 e até o RG28XX, vou deixar no comentário fixado links para você adquirir algum deles. Também vou deixar links para cartões de memória, leitor de cartões e até os protetores para os controles analógicos. Quando finalizar a gravação da imagem, não mexa no cartão de memória. O processo de instalação termina durante a primeira inicialização. Da primeira vez que iniciar uma UOS, algumas informações são requeridas, como região, data, hora, modelo do portátil que está usando. Vá selecionando conforme seu local e seu dispositivo. Assim que chegar nessa tela, você já terá uma UOS instalada. Antes de voltar com o cartão para o computador para copiar jogos e BIOS, vou apresentar as opções e também fazer algumas alterações básicas por aqui. Primeiro vamos conectar o Wi-Fi. Mude para baixo e para cima nas opções do menu, acesse Configuration. Agora em General Settings, você pode habilitar e desabilitar a música de fundo. Eu prefiro silêncio. A mudança de temperatura de cores, você pode deixar com a sua preferência. O brilho de tela, você aumenta e diminui por aqui. Você habilita e desabilita a saída HDMI aqui também. Em Interface Options, você habilita ou desabilita a visualização de marcadores, como o relógio, bateria, o ícone de rede e também altera a visualização das capas dos jogos. Em Advanced Settings, você tem diversas opções para alterar. Não recomendo mexer aqui não, hein? Mas tem até a opção de colocar senha para acessar uma UOS. Voltando no menu das configurações, na segunda opção você pode definir outros temas para esse sistema. Eu vou deixar no padrão. Em Wi-Fi Network, pressione X para fazer o scan da rede. Selecione a rede da sua casa. Em seguida, adicione a senha no campo Password. Depois, vá na última opção Connect, para estabelecer sua conexão Wi-Fi. Na opção Web Services, você habilita ou desabilita os serviços. Pode desabilitar Secure Shell. Se você gosta de transferir jogos via rede, você pode habilitar o SFTP mais File Browser. Tem a opção para o Virtual Terminal e o Sync Thing, que você pode deixar desabilitadas. Apenas confira se Network Time Sync está habilitada. Com isso, o horário do portátil sempre será sincronizado pela internet. Retorne em Wi-Fi Network. Veja o endereço atribuído ao seu portátil. Vamos utilizar ele mais para frente. Em Data e Hora, basicamente a mesma tela de definição de data e hora e região do início da instalação. Em Device Type, você pode trocar o tipo de dispositivo. Caso você tenha o RG35XX Plus e também o RG35XX 2024, você pode usar o mesmo cartão, alterar o dispositivo e usufruir do mesmo sistema nesses três portáteis. Em System Refresh, você tem algumas opções para redefinir algumas configurações. As principais são Clear System Configuration, para redefinir as opções que mostramos anteriormente. Outra boa é Restore Retroach Configuration, caso você altere alguma coisa dentro do Retroach e não esteja funcionando corretamente. As demais opções estão aqui, mas acho que você não vai precisar delas por enquanto. Em Configuration, é isso. Vamos voltar para o menu e agora em Applications. Você tem a primeira opção, Archive Manager, onde os desenvolvedores criaram um esquema de instalação de aplicativos proprietários do MoOS. Quando começar a sair esses pacotes de instalação, trarei aqui no canal, mostrando as principais aplicações envolvidas. Em Backup Manager, você pode fazer o backup das imagens dos jogos, saves, builds e configurações. Ideal para quando você tiver o seu sistema redondinho, você fazer esses backups. Ou então, quando for fazer uma atualização de versão, já que esse sistema sofre da mesma falta de atualizações OTA ou pela internet, como preferir chamar. Os arquivos daqui são salvos dentro da pasta Backup, dentro do cartão de memória, e ficam disponíveis depois no Archive Manager para você restaurar caso necessário. Estamos chegando na mais aguardada das implementações para os portáteis Ambernic com chip H700. Sim, agora temos o Portmaster. Antes de acessar, você precisa estar conectado à internet para funcionar. Se não conectou, volta um pouco no vídeo. Eu mostro como fazer isso. Se você quer saber mais sobre o Portmaster, fiz um vídeo exclusivo falando sobre isso. Está aqui no card e também na descrição do vídeo. Então, vou ser bem breve apresentando o Portmaster nesse sistema. Acessar, durante a primeira inicialização, pode pedir atualização de versão. Sempre faça as atualizações. Apesar de disponível nesse sistema, o Portmaster está em suas primeiras versões por aqui. Então, é importante sempre manter atualizado. Quando chegar nessa tela, a primeira coisa a fazer é entrar em Options. Se for da sua preferência, mude a linguagem para Português Brasil. Após isso, entre em Run Time Manager. Desça e selecione Download All. Esses arquivos são necessários para diversos jogos rodar. Quando terminar de baixar, retorne ao menu principal. Na primeira opção, são agrupados os destaques do Portmaster. Na segunda, temos todos os Ports. Uma lista enorme de jogos para download. Mas nem todos são completos. Vários deles requerem alguns arquivos, porque são pagos. Vou usar de exemplo o Sonic Mania, que é pago. E depois vamos no PC, conseguir o arquivo necessário do jogo que adquirimos no Steam. Vamos retornar. Quero mostrar uma lista muito bacana, que são os Ports prontos para jogar. Quase 100% dos jogos dessa lista, você pode instalar e usar sem precisar colocar nenhum arquivo adicional. Um problema que pode acontecer nas versões iniciais do Portmaster nesse sistema, é que alguns dos jogos que baixar podem não exibir a imagem. Isso é por conta da versão desse software ainda estar pouco madura nesse sistema. Vamos acrescentar os arquivos adicionais do Sonic Mania. No computador, não só para esse, mas para todos os Ports que precisem de arquivos adicionais, você deve consultar o site do Portmaster. Lá tem instruções para você inserir o arquivo correto. Abrindo a Steam, vamos na biblioteca. Clique em cima do jogo com o botão direito, depois em Gerenciar e em Explorar arquivos locais. Vai abrir a janela onde o jogo está instalado. Vamos copiar o arquivo DataRSTK, conforme a especificação lá no site do Portmaster. Vou aproveitar essa oportunidade para mostrar o gerenciador web, que fica disponível para copiar alguns jogos de maneira prática. Mantendo o portátil ligado, confira o endereço IP atribuído em Configuration, depois em Wi-Fi Network. No navegador de internet do seu computador, digite SP e acrescente 2.9090. Abrirá essa tela. Digite um UOS no usuário e também na senha. Aqui temos quatro opções de pastas. A que nos interessa é SD1MMC. Temos as mesmas pastas da partição Rooms do cartão de memória disponíveis. Acesse agora Ports. Entre em Sonic Mania. Agora clique no ícone de Upload. Você pode arrastar o arquivo DataRSTK para dentro desse campo. Clique em Submit. Aguarde o upload terminar. Este método é bem prático para enviar até 30 arquivos por vez. Não recomendo enviar o backup completo das BIOS e jogos por aqui. A taxa de transferência não é tão alta. Então, para os jogos e BIOS completos, recomendo que faça a cópia usando o cartão microSD direto no PC com o adaptador de cartões. Vai ser mais rápido. Quando o upload terminar, entre em Explore Content e em Ports acesse o Sonic Mania. Seja! 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 Retornando ao menu, entre em Applications e acesse Retroach. Vamos fazer alguns ajustes. Primeiro vamos alterar as teclas de atalho aqui, que não parecem num padrão definido. Para isso, entre em Settings, em seguida em Input, agora em Hotkeys. Essas são minhas recomendações se estiver usando o RG35XX Plus ou RG35XX 2024. Configure um botão Menu para habilitar os atalhos. Se for o RG35XXH, é melhor você configurar no Select, é mais confortável para fazer as combinações com ele. Menu Toggle, defina em X. Limpe a entrada Kit Controller Combo. Em Kit, use o Start. Fast Forward Toggle, configure no R2. Load State no L1. Save State no R1. Sempre me perguntam como habilitar o FPS na tela. É nessa opção. Gosto de configurar no botão Y. Retorne até Main Menu, depois em Configuration File. Selecione Save QHand Configuration. Retorne e saia do Retroach. Vamos seguir a lista de aplicativos. Você tem o Dingux Commander, que é um gerenciador de arquivos. Não precisa se preocupar com ele por agora. Por último, temos o Tocador de Música, que acha relevante abordar nesse momento. Voltando ao menu principal do Mulu S, tem a opção Information. Aqui você consegue testar os botões. Exibir informações sobre o hardware, como velocidade do processador, uso de memória, temperatura, informações das versões do sistema. E também a capacidade da bateria. Os supporters têm uma lista de todos que apoiam financeiramente o projeto a partir do nível Night, que custa 9 dólares por mês no COFI do projeto. Bem legal esse mimo dos desenvolvedores para os apoiadores. Acho que é o suficiente de apresentações. Agora, com o cartão de memória no computador, ao aparecer mensagens de erro ou então mensagens pedindo para formatar, ignore e fechando no X. A primeira pasta que quero mostrar é a pasta Backup. Aqui tem aquele que criamos anteriormente. Você pode copiar para uma pasta dentro do seu computador para manter seguro. O diretório onde devemos armazenar as BIOS fica dentro da pasta MoS BIOS. Se você seguiu o vídeo e fez o backup do cartão de memória, copie os arquivos da pasta BIOS dentro dessa pasta. Os jogos você deve salvar dentro da pasta MoS na raiz do cartão de memória. Aqui você pode criar, dar nomes e usar quantas subpastas achar necessário para a sua organização. Não tem certo nem errado. Aqui eu criei pastas por fabricante. Por exemplo, acessando a pasta Nintendo, tem alguns videogames relacionados a Nintendo. E agora dentro da pasta Game Boy Advance, você coloca os jogos de Game Boy Advance. Vou criar uma pasta Nintendo DS e acrescentar os jogos para demonstrar lá no sistema. De volta ao portátil, acesse Explore Content. Em Nintendo, vamos em Nintendo DS. Agora temos a lista dos jogos disponíveis dessa plataforma. Você pode acessar o jogo. Normalmente o sistema detecta o tipo de arquivo e usa o melhor emulador para rodar o jogo. Se o sistema não reconhecer ou quiser definir o emulador antes de iniciar o jogo, apertando Select, aí aparece uma lista de plataformas disponíveis. Selecione conforme o sistema que está alterando. Aqui no caso é o Nintendo DS. Após isso, aparecem os emuladores disponíveis. Temos três opções. Já sabemos que a única opção viável para rodar Nintendo DS nesses portáteis baratinhos é o Drastic. Todos os emuladores que aparecem em external são emuladores stand-alone, que garantem maior performance na maioria dos casos. Agora é só selecionar o jogo. Ao abrir, conseguimos emular a caneta com o analógico direito. E o toque da caneta é feito apertando esse analógico, o botão R3. Para alternar as telas, use o botão L2. O botão R2 habilita a caneta no D-Pad, útil para portáteis sem analógico, como o RG35XX Plus e o RG35XX 2024. O toque na tela é feito com o botão A. Para desabilitar o modo Estilos, aperte novamente o botão R2. Para alternar o layout das janelas, entre única, lado a lado ou empilhadas, você deve apertar o botão FN ou Menu. Esse menu é péssimo de enxergar, mas vamos lá. Entre em Change Options, depois em Video Options. Na opção Screen Orientation Mood para o layout das telas que mais te agrada. Single para a tela única, horizontal para lado a lado e vertical para telas empilhadas. Já que estamos aqui, altere Frame Skip Type para Automatic, deixe também Safe Frame Skip em Yes. Salve na opção Para Todos os Jogos. Retorne ao jogo. Não vou me aprofundar nessas configurações. Essa é uma prévia sobre a emulação do Nintendo DS no Mua OS. Se acha que precisa de mais informações sobre a emulação dessa plataforma, deixe nos comentários. Se tiver uma galera interessada, eu faço vídeo dedicado sobre esse emulador. Para sair do jogo, aperte FN ou Menu. E no menu vá na última opção, confirme em Exit Drastic. Todos os emuladores até o Playstation rodam tranquilo nesse sistema. Um destaque para a emulação de portáteis. A maioria deles tem molduras por padrão habilitadas. Agora vamos no Nintendo 64. Define o emulador padrão, paralelo 64. No RG35XXH, tudo já está funcionando perfeitamente, inclusive os mapeamentos. Selecionando o emulador Retroort para o Nintendo 64, podemos fazer alterações nos mapeamentos, principalmente quando for em jogos que requerem analógico. E você está em um portátil que não tem os analógicos. Aqui não temos o mesmo atalho do sistema de fábrica, que alterna a função do D-Pad para analógico apertando o botão Power. Então, nos jogos você vai precisar mapear manualmente. Se fez a configuração das teclas de atalho, aperte o botão Menu mais X para abrir o menu do Retroort. Agora em Port 1 Controls, vamos remapear os botões digitais para as entradas analógicas. É só ir mapeando de cima para baixo, seguindo a ordem de Control Stick. Retorne uma tela, em seguida, entre em Manage Remap Files. Selecione Save Game Remap File. Isso vai criar uma configuração por jogo, sem impactar naqueles jogos que usam D-Pad para controlar. Retorne ao jogo, e já temos nosso D-Pad controlando o analógico. Mas e os botões C? Não vai configurar não, Mike? A resposta é não. Não precisa, porque é simples o que eu vou mostrar para habilitar os botões C. Por padrão, o Retroort define o botão R2 como uma chave de troca temporária dos botões de ação. Então, é só você segurar o R2 que esses botões de ação serão os botões C. Quando você solta o R2, os botões voltam para as funções de botão A e B. Vamos no Dreamcast agora. Defina o emulador Flycast VL. Fiz os testes aqui, e foi o que conseguiu melhor performance. A mesma coisa como na emulação de Nintendo 64. Nos jogos que requerem um analógico para controlar o personagem, você terá de remapear o D-Pad com as entradas analógicas. É bem simples, conforme for praticando, fica tranquilo para você fazer. Novamente, salve a configuração por jogo. Agora chegamos ao PSP. No RG35XXH é ótimo. Já no RG35XX Plus, ou no RG35XX 2024, não acho que seja uma boa opção para PSP. Em jogos que não requerem um controle analógico, você vai jogar tranquilamente, como aqui no Mega Man X. Agora no God of War, você precisa do controle analógico para controlar o personagem. E o D-Pad você só usa quando for salvar o jogo. Criando uma configuração por jogo, e mapeando as entradas analógicas no D-Pad, você vai conseguir jogar tranquilamente. Só não tem opção de alterar isso de forma prática, como no sistema de fábrica. O principal problema disso é quando você tem jogos que requerem entradas de controle analógico e também do D-Pad, como aqui no GTA Vice City. Aí as coisas complicam. Se você é fã de jogos de PSP e tiver um portátil sem analógico, esse sistema, pelo menos por enquanto, não será uma boa opção para você. É cansativo fazer essas configurações. Mantenha no sistema Stock ou no Stock Mod. Ainda são as melhores opções para esse portátil sem controles analógicos. Assim que implementarem no MoOS uma maneira prática de trocar o D-Pad para analógico, trarei aqui no canal. Vamos falar da emulação do PSP no RG35XXH. A performance está muito boa. E eu recomendo que você baixe o arquivo sheet.db e coloque via rede, dentro da seguinte pasta no portátil. Assim, você tem opções para melhorar a performance, por exemplo, no God of War, no GTA Vice City, entre muitos outros. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e ativar o sininho. Aí você vai receber notificações assim que sai vídeo novo por aqui. Se você quer apoiar ainda mais nosso trabalho, considere se tornar um membro. Com menos de R$ 3,00 por mês, você patrocina novos itens como os que você viu no vídeo. Consequentemente, ajuda na produção de novos vídeos como esse. Na tela, eu deixei uma playlist de todos os vídeos relacionados ao RG35XXH. Também deixei o vídeo de atualização Stock Mod para o sistema de fábrica. Essa é a melhor opção para o seu RG35XX Plus. E eu espero que você goste. Eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Até o próximo vídeo.